Música Vai cabeça de lâmpada! Música Fala que eu sou o seu maior vício, o teu amor fica triste Tira a frivolidade de uma verdade e mantém esse amor unizo Treinamento de ele, de coração, brilhado de fazer bem Língua na barriga, bebido, esposa, já por você não solta em mim Você já sabe que de mim você não vai ter nada além de fazer Te pego a ver se a puta doce aí vai te fazer enlouquecer Música 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 Fala na minha cara, você sempre joga toalha Fala que eu sou o seu maior vício, o teu amor fica triste Tira a frivolidade de uma verdade, mantém esse amor unizo Treinamento de ele, de coração, brilhado de fazer bem Língua na barriga, lípido, espalho de amor, você não só tem Mas você já sabe que de mim você não vai te nadar, vai te fazer Eu te pego, eu te sinto a puta, tô tudo aí, vai te fazer Eu vou descer Eu te pego Eu te pego Eu te pego, eu te pego Eu te pego Eu te pego